Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca O Pilates Corporativo é um grande negócio pra empresa Porque pode funcionar de duas formas Ou a própria empresa, ela pode arcar com esse custo E beneficiar o seu funcionário Dando essas aulas como benefício de qualidade de vida Ou também o funcionário pode dividir esse custo com a empresa Um regime de copartipação Então como funciona? A empresa deixa um espaço reservado para a prática Abre as inscrições pros seus funcionários E aí, nossa empresa personal leva toda a estrutura Todos os equipamentos que serão utilizados nessas aulas Então é muito fácil, é muito prático levar o Pilates pra empresa E deixar esse produto acessível pros seus colaboradores Um produto de altíssima qualidade Que pra muitos é inacessível Na empresa a gente vai levar isso Na melhor forma possível E sem perder a qualidade O que importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar